Música Fraternais saudações E o primeiro pensamento dignos que devemos aqui sublinhar é o de que magia do caos não é bagunça magia do caos não é sinônimo de desordem, de balbúrdia de faz o que tu queres, a moda que bem desejares ou mesmo de ignorância, muito pelo contrário a magia do caos como uma tecnologia de ponta dentro da magia prática vai exigir dos seus estudantes e dos seus praticantes um aprofundamento, um estudo multifacetado e continuamente aprofundado aqui neste nosso vídeo de hoje para o qual invoco a vossa atenção do início até o final, nós vamos dividi-lo em duas partes na primeira parte vamos falar sobre alguns dos seus elementos históricos principais com indicação de dois livros fundamentais e também sobre três aspectos positivos que nós podemos aplicar no nosso cotidiano da magia do caos e na segunda parte deste nosso vídeo e estudo nós vamos também aqui sublinhar três elementos negativos três elementos desafiadores, três elementos que podem constituir-se para o estudante e o praticante das leis e os princípios da vida como que numa espécie de armadilhas e para os quais nós devemos estar atentos e ter também cuidados sejam muito bem-vindos portanto, dignos irmãos e irmãs a este que é o nosso vídeo 404 quadricentésimo quarto vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida desde já, claro, curta agora este nosso vídeo é uma forma de você colaborar com o nosso canal se inscreva se você for novo por aqui no final também você pode enviar o link para os seus grupos espiritualistas deste nosso vídeo e deixe aqui agora nos comentários a seguinte frase, sentença o seguinte axioma Fiat Lux é o faça-se a luz no princípio a terra era sem forma e vazia e disse Deus lá no livro do Gênesis faça-se a luz Fiat Lux e a luz foi feita é o poder da criação através do verbo então deixe aqui nos comentários Fiat Lux enquanto você mentaliza algo que você quer para a sua vida e vamos responder na medida do possível particularmente os senhores Fiat Lux pois bem, dignos consta historicamente que a primeira vez em que se teve notícia deste termo tal como nós conhecemos magia do caos ou caos magic se deu no início da década de 70 através do livro Liber Zero ou Liber Null de Peter Carroll foi exatamente aí que se foi costurando os principais elementos e princípios disto que nós chamamos de magia do caos entretanto a magia do caos tem as suas raízes em décadas e em conceitos ainda mais antigos em realidade nós podemos remontar as raízes da magia do caos a Austin Speer que foi um grande artista um grande pintor e teórico prático da própria magia ele também foi um dos principais elementos ali na década de 50 um dos principais personagens que teceram os fundamentos da magia do caos ele que por sua vez bebeu e outros caoístas também ou seja, praticantes da magia do caos beberam muito em Alessar Crowley beberam muito na Lady Telemann ou seja, estes mesmos indivíduos e princípios caoístas de agora vão mergulhar embora se contraponham em geral ao sistema à ordem a pensamentos demasiadamente dogmáticos beberam em organizações dogmáticas como é o caso da Golden Dawn a Aurora Dourada lá de 1888 tem grandes envolvimentos com a própria ordem Ordines Templário Orientes que funciona até hoje foi uma ordem criada originalmente pelo Frater Peregrinos ou Theodor Heux isso lá no início também é da década de 20 em 1909 a própria magia do caos ou caos médicos que também remonta em suas raízes a própria A.A. Astrum Argentum uma outra ordem também organizada pelo senhor Alessar Crowley esse no início do século XX bem como sofre influências também da Wicca de Gerard Garlene isso lá na década de 40 na década de 50 e 60 pois bem a magia do caos muito embora se contraponha aos sistemas e a um pensamento extremamente dogmado e fixado ela vai sim beber vai surfar e vai sorver grande parte das suas bases destas organizações que lhe precederam e isto não é por acaso ao contrário é altamente significativo porque o indivíduo que se declara um mago ou um praticante da magia do caos um estudante do caos médicos ele é um indivíduo que deve ter em primeiro lugar uma base um fundamento junto a estas organizações e a estes sistemas tradicionais para que ele possa bem compreender e conduzir também as suas práticas libertárias e libertadoras agora, dignos vamos entrar aqui antes de entrarmos nos três princípios negativos da magia do caos vamos aos três princípios positivos da magia do caos o que a gente pode aprender e praticar com a magia do caos em primeiro lugar, dignos é a sua natureza experimental a magia do caos ela vai sempre trabalhar sobre o seguinte princípio de que você usa aquilo que funciona se uma determinada prática espiritual uma determinada prática mental um determinado ritual um determinado sistema está funcionando é este que você deve utilizar e na medida em que este sistema na medida em que esta prática ela propriamente não lhe dá os resultados desejados previstos ou prometidos que você deve abandoná-lo isso também é interessante porque dá liberdade ou um espírito de liberdade um espírito de experimentação de constante busca e de não acomodação para o próprio iniciado isto é significativo vai estar muito conectado com um pensamento também do senhor Alastair Crowley que foi basicamente o seguinte abre aspas o sucesso é a tua prova fecha aspas ou seja se o sistema se a prática se a oração se o ritual está funcionando é este que deve ser colocado em movimento deixe aqui nos comentários se você está assistindo do início até o final e é um apoiador do nosso canal esta frase o sucesso é a tua prova o sucesso é a tua prova o sucesso é a tua prova e vamos responder também particularmente os senhores na medida do possível o segundo elemento positivo antes de entrarmos nos negativos é o estado de gnose a magia do caos o caos magic vai valorizar muitíssimo e vai divulgar a questão de ter que se atingir estados de gnose para se entrar em contato com a consciência cósmica absoluta com o próprio inconsciente para aí sim ter resultados positivos isto é muito efetivo e já estudamos aqui em nosso canal por diversos ângulos e vezes ou seja é importante que o indivíduo saia do patamar da mente objetiva do raciocínio lógico dos cinco sentidos do pensamento comum para que ele possa de fato mergulhar nesta espécie de caldeirão efervescente esta espécie de caos interior que vai permitir este contato mais profundo consigo mesmo o que é entrar num estado de gnose? entrar num estado de gnose entrar num estado ou alcançar um estado alterado de consciência um estado alterado de consciência que vai se dar pela meditação vai se dar por determinados movimentos vai se dar por determinadas músicas vai se dar por determinadas atividades enfim temos até vídeos aqui sobre isso vou deixar nos comentários depois você assiste também sobre essa questão do estado de gnose e como atingi-los o terceiro e último elemento que nós sublinhamos aqui existem outros é a questão do sigilo dos positivos e o sigilo basicamente constitui-se em você transformar aquilo que você deseja de uma tal maneira que aquilo não tenha mais a mesma familiaridade o mesmo formato a mesma compreensão inicial que alguém que olhe para aquilo que você deseja como símbolo não reconheça mais por exemplo você escrever colocar numa folha de papel o que que você deseja alcançar um dos sistemas é operado e ensinado pelo próprio esperdes e o seguinte você tira por exemplo as letras repetidas e vai formando símbolos geralmente geométricos e organizados que não mais se identifique com o pedido original para que a própria mente objetiva possa se desapegar numa primeira instância para que outros indivíduos também não possam bem compreender aquilo e aquilo possa penetrar mais fortemente na própria mente então fazer um sigilo está muito associado com o que nós chamamos também de soltar é criar um sistema que nos permite o desapego daquilo que nós estamos projetando e isto é extremamente positivo em magia prática agora no que diz respeito aos três princípios negativos ou desafiadores as três armadilhas que brevemente podemos aqui sublinhar no que diz respeito a caosmetic a magia do caos o primeiro dig deles dignos é o efeito zig zag como o indivíduo dedicado ao estudo e à prática pelo prisma da magia do caos ele cultiva um espírito mais livre ele tende também a ficar pulando de galho em galho de sistema em sistema ele tende a ficar trocando de crenças por vezes e isto nem sempre é algo positivo porque não permite ao indivíduo o enraizamento da conexão com aquilo que ele deseja então se o indivíduo de repente acende hoje uma vela para os seus santos na Umbanda amanhã ele troca para os santos lá relacionados ao candomblé daqui a pouco ele é budista na semana que vem ele já está num sistema relacionado à maçonaria enfim se ele não cria raízes simbólicas isto também mais atrapalha do que ajuda porque não dá tempo suficiente para que o processo interno crie a necessária maturidade então este é um aspecto negativo que por vezes também vai se refletir na vida e na prática da mentalidade desses indivíduos deve-se ter cuidado com isso o segundo aspecto negativo ou desafiador também se relaciona com o estado de gnose ou seja com se atingir estados alterados de consciência por quê? por vezes estes indivíduos também vão estar muito afoitos muito apressados em seus processos internos e vão também declinar-se decair em processos de alteração de consciência um tanto quanto prejudiciais alguns indivíduos caem nas próprias drogas alguns indivíduos caem em atividades sexuais exacerbadas outros tantos indivíduos também vão se utilizar até mesmo de medicinas da floresta de maneira um tanto quanto refletido eu mesmo conheço conheci indivíduos assim que utilizavam rapé excessivamente eram viciados em rapé pessoas que são viciadas em ayahuasca pessoas que são viciadas em maconha ou qualquer outro tipo de ervas que alterem a própria consciência por vezes também vão declinar-se em tipos de músicas que de fato quando se concentra sobre elas vai também trazer a alteração de consciência mas que estão numa faixa vibratória negativa e prejudicial enfim então deve-se ter um cuidado com isto também com a metodologia que se utiliza para se entrar em estados alterados de consciência e o terceiro elemento que sublinhamos aqui é a falta de formação porque quando o indivíduo também ele foca excessivamente na individualidade no individualismo na busca livre e num pensamento mais libertário o que ocorre é que ele deixa de lado a formação dentro de um sistema dentro de uma ordem um dos conselhos que costumo dar dignos para pessoas que estão iniciando nestes estudos é forme-se ou seja crie raiz pelo menos em algum sistema independentemente de você por vezes sentir vontade de existir de você vir a verificar ali imperfeições porque sempre existirão imperfeições não existe caminho nem caminhante perfeito ou seja todos os caminhos tem as suas imperfeições sim é importante que o indivíduo se forme pelo menos numa ordem que ele se forme ao menos num sistema se você começou na Umbanda conclua os seus estudos de Umbanda se você começou no Candomblé conclua os seus estudos de Candomblé se você se iniciou na Rosa Cruz na maçonaria no Budismo no Catolicismo tente chegar a graus elevados dentro destes mesmos sistemas caso contrário você fica como que flanando no ar como uma folha seca ao sabor do vento sem criar raízes internas poderosas digníssimos irmãos e irmãs voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente sob outros ângulos deixe aqui nos comentários paz profunda paz profunda